Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Betfutebol. Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para este sábado dia 4 de junho de 2022. Estamos com 15 palpites para este sábado, e lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E lembrando rapaziada, que no final do nosso vídeo, estarei deixando ali uns bilhetes prontos. E vamos para os palpites. Primeiro jogo pela Europa, Liga das Nações da UEFA, Liga B. Temos a equipe da Armênia contra a equipe da Irlândia. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, ou fora com empate. Probabilidade, 2x1 fora. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, Liga das Nações da UEFA, Liga A. Temos a equipe da Hungria contra a equipe da Inglaterra. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer. Com o possível placar exato, 2x0 fora. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, Liga das Nações da UEFA, Liga A. Temos a equipe da Itália contra a equipe da Alemanha. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, ou fora com empate. Probabilidade, 2x1 fora. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Espanha, Liga 2, playoffs, acesso semifinais. Temos a equipe do Las Palmas contra a equipe do Tenerife. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate. Com o possível placar exato, 1x0 casa. E vamos para o quinto palpite. Agora pelo Uruguai, primeira divisão, abertura. Temos a equipe do Penharol contra a equipe do Serro Largo. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, ou casa para ganhar. Probabilidade, 2x0 casa. E vamos para o sexto palpite. Agora pelo Brasil, campeonato Série A. Temos a equipe do América Mineiro contra a equipe do Cuiabá. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 1x0 casa. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pelo Brasil, campeonato Série B. Temos a equipe do Bahia contra a equipe do Criciúma. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pelo Brasil, campeonato Série A. Temos a equipe do Atlético Paranaense contra a equipe do Santos. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, ou um possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o nono palpite. Ainda pelo Brasil, campeonato Série A. Temos a equipe do Havaí contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para este jogo, fora o empate. Com o possível placar exato, 1x0 fora. E vamos para o décimo palpite. Agora pelo Brasil, campeonato Série A. Temos a equipe do Ceará contra a equipe do Curitiba. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo primeiro palpite. Agora pelo Brasil, campeonato Série B. Temos a equipe do Brusque contra a equipe do Náutico. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate. Com o possível placar exato, 1x0 casa. E vamos para o décimo segundo palpite, galera. Ainda pelo Brasil, campeonato Série B. Temos a equipe do Tom Benci contra a equipe do Ituano. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio. Com o possível placar exato, 1x1. E vamos para o décimo terceiro palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, abertura. Temos a equipe do Atlético Nacional contra a equipe do Bucaramanga. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo quarto palpite. Agora pelo Brasil, campeonato Série A. Temos a equipe do Atlético Goianiense contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio. Ou ambas as equipes marcam. Probabilidade, 2x1 fora. E vamos para o décimo quinto palpite. Agora pela Colômbia, primeira A. Temos a equipe do Júnior contra a equipe do Milonários. E o nosso palpite para este jogo, fora o empate. Com o possível placar exato, 1x0 fora. Agora fiquem com os bilhetes prontos. E o nosso palpite para este jogo, fora o empate. E o nosso palpite para este jogo, fora o empate. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.